Olha esse salto, irmão. Oi, ai! Bande machalhado. Ai, polícia! Respeita as mulheres, mano. Cara, ó os monstros ali no fundo, mano. Nossa senhora, véi! Olha isso, mano! Ó outro monstro aqui correndo, véi. O nome dele é feio ainda, é Penedo. Música 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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA, galera. Rolezinho aqui, toda terça aqui, até sábado, por volta aí de uma hora da tarde, tem rolezinho pra vocês. E hoje, galera, a gente vai obedecer aí... A gente vai atender o pedido de um morcegão que mandou fazer Scooby-Doo com monstros. E eu quero deixar claro, uma vez por todas. Toda vez que você vê rolezinho seis estrelas, desbloqueando umas coisas malucas, galera, é fake. É óbvio que é fake. Eu não quero enganar vocês, não é isso. E toda hora eu tô dizendo no vídeo que só acontece aqui do nosso comando. Ou seja, é uma coisa nossa, uma brincadeira, entendeu? A intenção não é enganar ninguém. Vocês largaram de ser bobo. Algumas pessoas, claro, não todas. Mas algumas pessoas largaram de ser bobo. A ideia aqui é criar um conteúdo divertido e zoeiro pra vocês. Então entra na onda, entra no roteiro e vai, entendeu? Brinca com nós. E hoje não vai ser diferente, galera. Hoje a gente vai desbloquear aqui. Então, como o nosso amigo pediu. Então, a gente tá de Scooby-Doo, tá bom? Então, entramos aqui e fizemos todo um jogo novo. Criamos novos personagens. Fizemos aqui, ó. Eu sou a Velma, tá? Eu sou a Velma. Velma Avon ou Velmo. Nós temos aqui um Scooby-Doo. Olha aqui. O que é esse cara aqui, mano? Eu esqueci quem é esse cara no Scooby-Doo, velho. O Scooby-Doo preto. Ah, o Fred. Boa, valeu, Fred. Cadê o Salsicha? Salsicha! Ah, eu ia ser o Salsicha, mas não tinha a Velma. Aí eu falei, beleza. Então, eu vou ser. Olha só. O Salsicha tá bonito, filho. O Salsicha, vamos atrás do caminhão ali. Vamos trocar uma ideia ali. Tá afim? Tá afim? Oh, pior que ele ficou afim mesmo. Gostou da Velma. E cadê a Daphne? A Daphne é uma bonitinha. Cadê? Alô, alô, alô. Daphne. Opa! Daphne! Não, Daphne. Chega. Cola aqui, ó. Cola comigo aqui, mano. Tô brincando. E, galera, então, vamos nessa. A gente tá com três máscaras. Máscara, não, né? Máquina do Mistério aqui. E cadê a galera do Discord? Cadê o alô aí do Scooby-Doo? Cadê? Cadê? Tem aí? Uou! Rapaz do céu, mano. É assim. Tem a galera até, tipo, latino, hein, mano? O Scooby-Doo tá latino. Mal do bonitinho, mano. Vamos, cara. Vamos embora, galera. Vamos para o outro lado para o carro. E aí eu vou ensinar vocês a como desbloquear aqui os monstros. Exatamente, galera. Os monstros do Scooby-Doo. Entra na van, gente. Entra na van. Eu posso dirigir alguma aqui? Bora. Tô entrando nesse no meio aqui. Bora, vai. Entra aí. Entra todo mundo aí. Show. E aí eu vou ensinar vocês a como desbloquear, galera. Vai ser uma coisa muito louca. Na verdade. Vem comigo. Vem comigo. Vai. Pode chamar a polícia. Pode chamar a polícia. Como a galera aqui é de uma zoeira, o que a gente vai chamar a polícia aonde no lugar exato, tá? O primeiro lugar que a gente tem que começar a fazer isso. Então vai na sua balada, no seu... Lá onde tem o seu... Como é que chama, mano? DJzinho e top. Bora pra lá. Oh, drift aqui com a máquina do mistério. Eita, mano. Não rolou. Driftzinho foi quase... Eita, mano. Esmagou. Galera, a gente tem que fazer muito drift também pra dar certo, tá? Então vai. Acelera. Tamo com duas polícias aqui já. E o Velmo também vai meter bala. Bora. Tamo perdendo a porta aí, mano. Perde porta não, filho. Perde não. Ó, esquerda, esquerda. Aí, galera. Você tem que atropelar o máximo de NPCs possíveis aqui. Ih, rapaz. Ou seja, lá. Eu já atropelei um. Então é o máximo possível. Só tinha um pra tá tudo certo. Perdi a porta também. Ali, galera, geralmente tem um monte. Mas tudo bem. Não tem problema. O importante é você chegar já atropelando. Agora, vem comigo aqui, galera. Vem comigo. Vem junto com a galera aqui. Junto com a outra máquina de mistério. Aí. E atira aquele parado mesmo. Vamos pegar o máximo de estrela possível. Bora, 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 bora. Mete bala, mete bala, mete bala. Já tô com quatro estrelas aqui, galera. Mano. Aí, sabe aquela parada debaixo de ponte? Então. É porque... Né? Isso aqui é um... Easter Egg que fizeram pra muitos cachorrinhos ser abandonados. Então não abandonem seus animaizinhos, galera. Por favor. Adotem. Não comprem também. Então. Sabe aquela parada de morar debaixo de ponte? Então. É mais ou menos isso. Então você tem que manter um pouquinho aqui debaixo dessa ponte até conseguir a cinco estrela. E aí a gente já conseguiu a quinta estrela. Então, dito tudo isso... Bora, time. Vem comigo. Vem comigo. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Opa. Aí, garoto. Aí, aí. Faz o drift o máximo possível. E sabe a mina abandonada, galera? Aí você pensa. A gente vai pra lá, monta? Vamos pra lá sim. Alguém que tá dentro do meu... Do meu carro aqui consegue ir pra lá, velho? Marcar, na verdade, no mapa? Alguém que tá dentro do meu carro? Marca a mina abandonada. Porque lá vai ser o grande... A grande coisa que a gente vai ter que fazer pra desbloquear os monstros, mano. Vamos comigo. Já marcaram? Beleza. Ai. Bate aqui o Velmo. O Velmo tá tomando bala. Atira aí, time. Não deixa, não. Cadê? Deixa eu colocar um pouquinho de colete, galera. Pode usar colete à vontade. Alguém já marcou, por favor, velho? Deixa eu ver. Ah, marcou. Beleza. Estamos indo pra lá. Temos que chegar o mais rápido possível, tá, galera? Vem, vem. Cadê as outras vans? Galera, o importante desse glitch é você, que só funciona pro nosso comando. É só juntos. Então tem que esperar todo mundo. Fred, atira aí, Fred. Não deixa de atirar, não. Vai devagarzinho. Vai esperando. Galera, se chover, melhor ainda. Entendeu? Aí é top. Vixe, alguém morreu, mano? Alguém morreu do meu carro aqui? Não, né? Tá tudo muito certo. Vem, time. Vem, time. Vem, time. Oi. Mete bola. Mete bola. Oi. Isso aqui vai ser difícil. Vai ser difícil. Ai, van. Acelera a vanzinha. Acelera a vanzinha. Ok. Mete bola aí. Salsicha. Vai, salsicha. Boa, 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 boa. Aí, garoto. Alguém volta pra pegar o Goku, coitado. Pelo menos uma vanzinha só. Vai. Agora é o seguinte, galera. Pra facilitar, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui, ó, nessa avenida. Vamos, 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 vamos. Aqui é perigoso, time. Porque como a van é meio pesada, assim, né? Não tem muito tranco no motor, é meio osso. Então, qualquer batida aqui, você fica preso e morre, mano. Então, não morre, não. Vamos colocar, inclusive, aqui, ó, um colete balístico, velho. Certeza que a gente vai precisar. Agora, tem uma parada muito importante, que é o helicóptero. O Dark, ele tá... Eu tô muito com cinco estrelas aqui. O Dark tá de helicóptero, entendeu? Então, Darkão, prepara pra fazer o que eu tinha te pedido. Pesca nós aqui, mano. Vem, olha lá. A polícia dando... Dando móvel. Drift errado, mano. Bom, começou a chover, fica um pouco mais difícil, mas não tem problema. Vamos esperar as outras vans aqui, ó. Vai, vai, vai. Vem, time. Cadê as outras vans? Fala aqui, mano. Aqui já é um bom ponto pra gente esperar o Dark pegar a gente. Bem no observatório. Isso aí vocês não esperavam, né? Mas, exatamente, temos que... Aqui no observatório, vai. Eu confio na van. Eu confio na máquina do mistério. Não deveria confiar, porque ela já tá caindo. Meleca. Pesca nós aqui, mano. Pesca nós. Deixa eu voltar não, velho. Deixa eu voltar não, mano. Vai, garota. Vai. Daphne, você virou nós. Daphne, pega de cabeça pra baixo aqui. Ai, meu Deus do céu. Mano, a gente virou, velho. Calma aí, calma aí. Não tem problema. Tem que ser perto do observatório. Vamos só desvirar aqui. Mete bala, time. Mete bala. Oi, ei, ei. Boa, boa. A máquina de mistério tá aqui também. Outra. Ó, sobe aqui, ó. Sobe aqui. Ai. Nossa, com essa chuva aqui, tá osso, mano. Meu Deus do céu, Berg. Atira. Atira. Boa, boa, boa. Bom, garoto. Aqui, ó. Vem cá, velho, mano. Ajuda nós, velho, mano. Nossa, o helicóptero tá caindo ali, velho. Ai. Pesca nós, pesca nós. Consegue? Consegue? Venha, venha, venha. Pescou errado, mano. Pescou errado, mano. Soltou. Soltou. Mito, mito, mito. Vem. Vem, Daphne. Eu sei que você consegue. Vamos. Caramba. Eu vou subir pra esquerda aqui, time. Vem. Que aqui vai ser mais fácil. Boa, moleque. Boa, moleque. Não perde a cinco estrela, não. Aí, garoto. Boa, Daphne. Agora, Daphne. Agora você consegue. Pesca aí, mano. Pesca a sua amiga Velma. Ou Velmo. Olha lá. Na verdade, ela tá só de copiloto. Vamos. Vamos. Pescou. Pescou. Beleza. Agora leva a gente lá pro esconderijozinho lá. Como é que chama aquele negócio? Lá o... Esqueci o nome lá. A mina. Isso. Obrigado. Leva a mina pra mina. Ih, galera. Continua atirando. Não para, não. Desculpe nunca, Daphne. Você, meu filho. Vai lá. Deixa o like, meu filho. Olha o sapatinho da Velma. Que comédia, velho. Chegou? Chegou? Então, ó. Seguinte. O mais alto possível. Derruba. Derruba, time. Derruba esse helicóptero aqui, velho. Oba. Beleza. Mas tem um piloto ali, ó. Olha lá. Olha o que vai acontecer. Desceu. Nossa, mano. Esse Velma é muito brabo. É muito jogador de código. Vai. Vamos, vamos. Mete bala ali, time. Helicóptero. Galera, a gente tá com três estrelas aqui. Três estrelas não. Três helicópteros aqui já. Ó. Olha o piloto. Ai, o piloto. Nossa, quase pegou. Quase pegou na van. Então, quando eu falar já, Dark. Libera nós, beleza? Solta nós. Deixa a gente cair diretão. Então, um, dois, três, já. Eita, moleque. E vai. Vamos descer, filho. Olha isso, mano. Nas piruetas. Cadê as vans? Chegaram as vans? Ai, meu Deus. Vai explodir. Vai explodir. Nossa, não. Caiu direitinho. Nossa, a gente caiu do lado da mina. Perfeito. Agora, galera. Faz o seguinte. Atira na polícia aí, mano. Atira na polícia. Para não, para não. Ó. Faz o seguinte. Continua atirando na polícia, beleza? Eu vou abrir aquele espaço lá. Atira, atira. Não para não, não para não. Olha lá, olha lá. Vai abrir, vai abrir. Boa. Aí, garoto. Vamos. Ah, meu Deus. Acontece. Pode acontecer, tá? Isso mesmo pode acontecer. A velminha é meio doida. Agora entra na mina porque a porta está aberta. E aí o que acontece? O Cargobob vai entrar com tudo lá na mina. Vai. Quero só ver. E aí começa o glitch para a reta final. Entra lá. Coloca o Cargobob lá dentro. Você consegue. Vai. Isso, garoto. Coloca isso, mano. Todo mundo lá dentro. Dentro da mina, time. Dentro da mina. Pegando fogo e tudo. Agora é o seguinte. Como eu já estava com cinco polícia por muito tempo, não tem problema. Esses glitches ainda funcionam. Agora quando a gente entrar no fundão, vai para o fundão. Vai para o fundão. Fundão. Aí vai ter uma chavinha lá no fundo que a gente vai virar e vai desbloquear esse glitch do monstro. E aí a gente tem que ir para outro ponto, galera. Que é aí onde os monstros vão aparecer. Corre, 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 corre. Aqui, no fundão. Todo mundo no fundão. O time tem que acelerar. Então, maravilha. O que acontece? Isso. Todo mundo fica aqui. Ninguém sai. Ai, meu Deus. Eu saio daqui, velho. Beleza. Agora desbloqueamos. Essa é a chavinha, entendeu? Agora vai. Pega a van novamente, time. Agora é o seguinte. Para funcionar ainda mais agora, porque o monstro já está ativado. Agora é o lado feminista. Vem aqui, Goku. Entra aqui, Daphne. Vai. Sobe aí. Isso, mano. Aí, ó. Show de bola. Galera, o mais rápido possível, que a gente já está com a estrelinha dos monstros. Todo mundo de van. Meu Deus, velho. Salsicha atropelou. Nós, salsicha. Salsicha doido, mano. Machista, velho. Atropelou as meninas. Vem cá. Vai, vai. Enquanto os homens estão enrolando, as meninas estão tudo indo para a ponte. Agora a gente tem que ir, galera, para a ponte do Forzancudo para fazer os monstros aparecer. Porque lá é o local. E, Daphne, pode meter bala aqui, mano. Vou mostrar a força das meninas. Como é que funciona? Vai. Vou meter bala. Mete bala. Para não. Para não. Aí, garota. Isso. Aqui é girl power, mano. Aí, amiga. Ih, rapaz. A moto ficou em pouco. Beleza. Ok. Ok. Uou, moleque. Vamos aí. A Velma está louca. Ó, como a Velma está perdendo vida, então a gente vai cortar uns caminhos aqui, ó. Já que a gente está de motocrossa. Entendeu? Bora, 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 bora. Vai aí, Velma. É assim que se faz, Velma? Olha isso que mito. Essa Velma é absurdo demais. É muito girl power. Fala aí, Daphne. Não é não? Olha agora. Olha agora. Olha esse salto. Olha esse salto, irmão. Oi. Ai. Pega a moto, Daphne. Pega a moto. Para a ponte. Bande machaiada. Ai, polícia. Respeita as mulheres, mano. Tá louco. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Tudo capotando, mano. É o quê, velho? Essa polícia está maluca. Só vem, Daphne. Vem, Daphne. Isso. Bora. Vamos, galera. Vamos para a ponte. Forte Zancudo. Correu. Acelerou. Estamos do ladinho. Olha essa polícia. Olha essa polícia. Olha esse NPC maluco. Galera, já estou... As meninas aqui já chegaram. As vansinhas estão tudo para trás, mano. Essas vansinhas, vou falar. Esses meninos de hoje em dia, viu? Tudo fã de K-pop. Está tudo ficando mole demais. Muito molenga. Vamos lá, bicho. Agora eu vou tomar um A. Acelerou, filho. Só as... Ai, meu Deus do céu. Boa. Olha o rapaz. Capotando tudo ali. Beleza. Estamos aqui no túnel. Calma aí. Vamos esperar chegar, então, os meninos. Tá, Velma? Ou Daphne. Vamos esperar ele chegar. Nossa senhora. Você tirou um fino de nós aqui. Aqui, velho. Bora. Vai, vai. Agora dá proteção contra a polícia. Não deixa a polícia chegar perto da gente. Vem. Vem, vem. Vamos resolver os mistérios, galera. Vamos ver quem são os monstros aí. Resolver esse mistério, na verdade, do glitch, velho. Cara, olha os monstros ali no fundo, mano. Estão chegando. Nossa senhora, velho. Olha isso, mano. Meu Deus, mano. Cadê? Ai, meu Deus. Nossa, atropelou nós. Legal, mano. Super show. Vou voltar lá no túnel. Eu quero ver esses monstros, mano. Olha lá, galera. Já tá rolando, mano. Eu quero ver esses monstros, mano. Cadê? Cadê? Cadê os monstros? Meu Deus, mano. Nossa, que lag aqui. Cadê? Cadê os monstros, time? Cadê os monstros? Estão tudo aqui, ó. Meu Deus, tá aqui na frente. Vamos dar uma olhada neles. Olha isso, velho. Olha aqui. Olha que louco, velho. É um ETzinho. É um alien ali. Olha o cabeção desse aqui, time. É um vampirão. Meu Deus, mano. É muito louco, velho. Vem pro meio. Vem pro meio. Todo mundo. Vem pro meio. Caramba. Vamos ver se os monstros seguem nós aqui pro meio, time. Vem. Olha outro monstro aqui correndo, velho. O nome dele é feio ainda. É Penedo. Vem, galera. Olha aí. Tem o Frankenstein também, mano. Olha o Frankenstein. Deixa eu ver. Rapaz, que bonito. O nome dele é Edu. Esse monstro. Cadê os monstros? Cola em mim aqui, monstros. Todo mundo. Cola na Velma. Ou no Velmo. Vamos ver o direito com vocês aqui. Os monstros estão me escutando. São os NPCs inteligentes. Olha isso aí. Olha essa cabeça meio doida, mano. Meio peludo, mano. Olha que louco. Galera, ele tá começando a atirar em nós. Cuidado, mano. Cuidado. Atira nos monstros aí, time. Atira nos monstros, velho. Caraca, velho. Caraca. Aí, o Frankenstein morreu. Olha lá. Foi atropelado. O Allen já tá de barriga ou pra cima. O peru também. Jesus. Vai. Beleza. Cadê? Matamos? Pegamos os monstros? Boa, mano. Aí sim é time. Agora, galera. Vamos tirar as máscaras dele. Vamos lá. Vamos ver onde eles estão. Vai, todo mundo. Entra na van do mistério aí. Vamos desvendar esse mistério. Vamos ver quem era cada monstro. O rosto de verdade deles. Galera, atira a polícia. Beleza. Já morri, mas eu tô aqui fora. Vamos ver a cara deles aqui, mano. Olha. Quem era monstro, levanta a mãozinha. Vamos ver. Vamos desvendar aqui, ó. Revelando os monstros. Ah, olha só, filho. Vocês eram tudo monstro, agora não é mais. Beleza. Então, galera. Desventamos o mistério. O que vocês acharam aí da Velma e toda a equipe, beleza? Cara, isso aqui foi muito difícil de fazer, velho. Esse bugzinho aqui. Ah, e os monstros precisam continuar o quê? Falecendo, filho. Falecendo. Então, toma. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Para mais vídeos, assim, não esquece. Apoia aí e continua assistindo os vídeos que estão do lado direito. E lembrando que isso aqui, obviamente, é fake. É tudo para levar uns conteúdos diferentes para vocês na quarentena. Enquanto o GTA não lança coisa nova, DLC nova, a gente está brincando para vocês aqui. E é isso, galera. Só ria mais, pratica o amor dos seus sonhos. Até daqui a pouco mais vídeo no canal. Valeu e fui!